Mais um período de ano climaticamente complicado, né? Talvez seja bom lá alguns tipos de lavouras que podem até queimar a palha de um jeito ou de outro. Mas é uma pena. Aqui em Curitiba, o povo tem o hábito até de fazer jardins, plantar árvores, flores. Uma vez que a cidade começa a ter um outro padrão de vida natural. E aí os cachorrinhos aí. Au, 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 au. Competitividade. É, o cachorro é territorialista. Principalmente contra fêmeas, contra fêmeas. É um negócio maluco. Tchau. 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 Tchau.